Você viu o que estão cometendo com o Carlos Dini, do Palmito? O cara tem a indústria há 30 anos, limpíssima, maravilhosa, uma latinha, tinha um problema, crucificaram, coitado, não vende mais palmito, ele é um cara que está sendo injustiçado também. Eu acho que a imprensa bate muito. Estou falando também da água mineral, que toda ela está com fezes, mas há tantos anos que já tinha fezes, agora que descobriram, já cansamos de beber essa água. Eu não bebo água, eu fervo, eu boto no congelador, eu faço depois que eu tirei o estômago. Eu tinha uma perguntinha para fazer, mas o Otávio não pode se estender demais. Eu não. Por isso que depois eu preciso perguntar a mesma coisa para a Baby. É o seguinte, teve aí uma mulher, como é o nome dela? Jasmine? Jasmine? A que transou? É, com 300 homens em 10. Você acha que é uma coisa impossível? transar com 300 homens em 10 horas? Como é que fica o resto? Gente, eu não sei. É, mas o problema é dela. De que forma que ela transou? Dando. Dando. Não, não. Se foi todo mundo junto ao mesmo tempo agora. Não, eu entrevistei ela. Eu entrevistei. Ah, isso é... Um de cada vez? Eram dois minutos. Vai ver que na outra encarnação ela foi com ele. Ela transava dois minutos, Hebe. Baby, você não acha que para ter um momento de fama as pessoas se sujeitam a tudo? Eu acho um absurdo isso. Não, eu acho. Eu acho que é preciso ter muita coragem, ser bastante... Na disposição e raiva, e raiva da tereca dela. Não, não, às vezes não. E raiva. Não, eu acho que ela deve gostar muito. Porque senão ela não tinha essa ideia. Eu não acredito nisso. Isso é papo furado. Não, ela disse que não foi na televisão. Ela fez um vídeo, Dersi. Ela gravou. As 300 descabeladas de palhaço foram gravadas. É verdade, gente. Em 10 horas. Em 10 horas, 300 pessoas. Eu vi em 10 horas. Ela acredita que eu nunca fui chegar dessa porra? Não sou... Então, eu acho um absurdo fazer uma coisa dessa. Não assisti, não cheguei a... Você não viu o vídeo? Eu te mandei o vídeo. Você pediu para mim outro? Mas não chegou até Armin. Não? Não. Não foi até Armin, irmãos. Não chegou. Qual é? Qual foi? O vídeo do assunto... Tiririca, eu quero falar... Vira a sua defesa. Porque eu adoro você. A criançada te ama de paixão. Obrigada. De repente, você tem que ir para o fórum. Aliás, tem o vídeo aí dele... Mas eu também fui, Ebi. Eu também fui processada. Tomaram meu telefone.